Vem ela, Maria Suellen, representando o Brasil na disputa da medalha de bronze. Você vai conferir agora a luta da brasileira. Maria Suellen, de kimono azul contra a Lady German da República Dominicana de kimono branco. Quatro minutos para as meninas, na categoria peso pesado. Categoria acima dos 78 quilos. Daniel Hernandes comenta a luta. A Suellen não deve ter ficado muito contente com a derrota. Ela chegou já começando a luta bem, enfiando a mão na pegada em cima, pegando bem. Tem a chance de buscar o bronze. Confio muito na Suellen, ela voltou a competir mais pouco tempo, após uma cirurgia do joelho. No ano passado, machucou na final do Mundial. E está voltando a pegar ritmo agora. Opa! Foi para cima, vazarem para a brasileira, hein? Está lá. E agora a imobilização, ó. É só segurar.